Uh, uh Mas que agora me mata, uh Se eu olhar Tudo como a cor do mar Me chamar Deus é de Itamaracá Me chamar E eu vou Pra lhe dar meu amor Mas eu posso ser feliz A verdade eu sei Quantas vezes tem que ficar Por quê? Fui doando pelo céu Todo dia vou até No castelo de areia Na quebrada da maré No doando pelo céu Todo dia vou até No castelo de areia Na quebrada da maré É, 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 é Vai que é para me matar Mais uma vez Que eu olhar Tocou um maco no mar Me chamar Deus a sereia do mar Me chama E eu vou Para lhe dar o meu amor Para que eu possa ser feliz Na verdade de sempre Quantas vezes tenho que ficar Uh! Doando pelo céu No dia vou até No castelo de areia Na quebrada da maré Doando pelo céu No dia vou até No castelo de areia Na quebrada da maré Yeah, yeah, vocês! De novo Yeah, 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 yeah Yeah, yeah De novo Vocês são demais! Uh! 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 Se inscreva no canal.